Bom, quem viu os vídeos hoje sobre o vô falando da aniversária surpresa da avó, ele, no final, na parte 4, se eu não me engano, ele começou a falar É, Caio, eu sou tratado igual um saco de lixo. A sua avó, ela não gole em mim, não sei o que tem. Começou a choramingar. Gente, mas assim, é casado, né? 59 anos de casado, tão idoso. Aí ele fica ali todo pimposo. Mas é isso mesmo, ela gosta muito dele, ela ama e cuida muito bem dele, sim. Só que, aí eu falei pra ele assim, ó, eu vou resolver o seu problema. Eu vou resolver isso que tá acontecendo. E o que que vai acontecer? Eu vou levar meu vô pra visitar um asilo. Chegando lá, ele vai conhecer um quarto. Quando ele entrar no quarto, vai ter alguns objetos pessoais dele. Quando ele começar a olhar, ele percebeu, É, mãe, tem um retrato meu aqui, tem uma roupa minha, tem uma agasalha, uma calça. Aí eu vou dar uma pegadinha nele. Falei assim, então, vô, você falou pra mim que tava sendo tratado igual um saco de lixo. E agora, vô, eu consegui pra você esse belo lar. Você vai ficar no asilo. Só pra dar um susto no velho, porque eu não deixo meu velho, não. Eu vou ficar com ele o resto da vida. Mas só pra brincar com ele, pra ver a reação dele, pra captar a reação. E também pra mostrar as acomodações aqui do asilo da cidade. Que também, às vezes, possa estar precisando de auxílio de mais pessoas. E assim também, quem sabe, a gente consiga algum parceiro aí nessas redes sociais. Que tem muita gente que assiste nosso conteúdo. A gente consiga uma pessoa de bom coração pra ajudar de alguma forma o asilo. Então, de tudo, a gente tá querendo ajudar, tá? A gente tá querendo ajudar. Mas nessa ajuda, eu tô conciliando algo que ele falou com uma pegadinha. Pra sentir qual que vai ser a reação dele. Se ele vai dar um susto, se ele vai falar assim, oxe, não quero ficar aqui não. Que aí eu vou falar pra ele, né? Eu vou falar pra ele, ó, e aqui não tem cachaça. Vixi, Maria. Acho que vai dar um piripaque nele na hora que eu falar aqui. No asilo eu não tenho cachaça. Então, pessoal. Acredito que essa semana esse vídeo sai. E vai estar lá no nosso YouTube. Pra quem que gosta de acompanhar a gente. Gosta de ver as nossas conversas. No YouTube, que tem bastante coisa legal, tá? Vocês veem bastante coisa aqui que vocês acham engraçado tudo. Mas no YouTube, os melhores vídeos estão ficando por lá. E quem não tá por lá, tá perdendo os nossos maiores conteúdos. Então assistam, acompanhem o nosso Instagram e nosso YouTube. Meu Avô Anésio. Obrigado, pessoal.